O Presidente da República alusia a iniciativa de conservação de mangal. O Chefe de Estado enaltece a iniciativa de conservar a zona mangal no país e pediu a atenção do governo ao setor, de modo a reforçar a conservação do ambiente. Celebrou-se esta segunda-feira o Dia Mundial para a Conservação e o Ecosistema Mangal. Em Timor-Leste, comemorou-se o dia com a plantação de mangal em Hera. A iniciativa, que conta com o apoio do PNUT, deverá também ter lugar nas outras zonas da praia do posto administrativo. A atividade envolve os estudantes das várias universidades em DL. Estefane Salsina, Miguel da Costa, Artetali.